Um idoso de 87 anos ficou ferido após um atropelamento com uma moto em Governador Valadares. O acidente foi registrado no bairro São Paulo. Quem vai contar sobre esse caso é o Miguel Brás, que está com a mão na orelha. Eu sei que você está aí, um tumulto danado, Miguel, mas espero que você esteja me ouvindo bem, meu amigo. Boa tarde. Nico, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do Balanço Geral. Antes de irmos para a informação, a gente queria reforçar o seguinte. Muita gente sabe que a Avenida JK, o trecho que corresponde ao viaduto da BR-116 até a Rua Bahia, está passando por obras. Ou seja, o asfalto, a pavimentação está sendo trocada. Então, com isso, o trânsito foi alterado. Neste momento, o nosso repórter cinematográfico, Flávio Mota, está mostrando a movimentação. Neste momento, a movimentação está bem tranquila. Então, com isso, as vias paralelas à Moreira Salles, no bairro Vila Bretas, e a 13 de maio, que é no bairro São Paulo, estão sendo utilizadas pelos condutores. Mas a gente esclarece que não estamos aqui para culpar ninguém. Muito pelo contrário, e se noticiar os fatos. Então, vamos à informação. Nico, a cerca do atropelamento foi registrado na tarde de ontem, na rua 13 de maio, no bairro São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista de 21 anos contou que seguia sentido ao centro da cidade, quando, de repente, o idoso atravessou a via. Com isso, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o homem. Com o impacto, tanto o motociclista quanto a namorada dele, que estava na garupa, também caíram. O rapaz ainda contou para a polícia militar que o local onde o acidente ocorreu, que é em frente a um supermercado, não tem faixa de pedestre. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas. O idoso teve escoriações na perna direita e queixava-se de dores. Todos eles foram encaminhados para a unidade hospitalar. Só lembrando mais uma vez, Nico, que a rua 13 de maio, no bairro São Paulo, e a Moreira Salles, no bairro Vila Pretas, São vias alternativas por causa das obras que acontecem aqui na Avenida JK. E, mais uma vez, o nosso repórter cinematográfico mostrando a movimentação aqui neste trecho da JK, que está em sentido ao bairro Santa Rita. Portanto, na questão de obras, a questão das vias alternativas, lógico que o fluxo de trânsito aumenta, com isso os pedestres, ciclistas e os próprios condutores precisam redobrar a atenção por causa das obras que estão acontecendo aqui na Avenida JK Nicomédias. Boa, Miguel. Reduzir a aceleração, diminuir a marcha também, ter um pouquinho mais de paciência, acordar mais bem-humorado, na hora de tomar aquele cafezinho, ao invés de colocar o adoçante, colocar umas doses de bom humor, de tranquilidade, de ternura, de respeito pelo outro, porque o trânsito aqui de Valadares está uma selvageria. O povo impaciente. E aqueles rapinheiros no fim da tarde? O povo não abuzina. Para de buzinar, gente. Pelo amor de Deus, cruz credo. O lugar que o povo usa buzina. É, eu sou daqui, eu falo mesmo.